Oi gente, bom dia! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal, são quase 8 da manhã e hoje eu vou fazer extensão de cílios lá no ateliê da arte pela primeira vez, eu nunca fiz. Ontem eu fui lá, fiz um tipo um teste assim, sabe, que tem que fazer, um teste alérgico, pra ter certeza de que não pode acontecer nada, né, não ter nenhuma alergia e tal. E foi super tranquilo e aí eu quis gravar um vlog de hoje, de amanhã, enfim, porque domingo eu vou viajar, eu vou gravar vlog na viagem também. Mas eu queria ficar esses dias agora pertinho de vocês também, então se você gosta de vlog, já clica muito aqui em gostei, se inscreve aqui no canal também, se você não é inscrito. E me conta aqui nos comentários se você gosta de vlog, porque eu posso gravar mais pra vocês. Querida, um oi aqui! Olha, a gente tava comendo chocolate aqui de manhã, gente, olha só que passou saudável. Mas enfim, estamos aqui de touquinha já. Olha só que engraçado, gente, que ficou a touca no meu cabelo. Alguém se identifica comigo? Enfim, vamos lá, gente. Tô doida pra ver como que eu ia ficar. Gente, ficou pronto, ainda não vi. Ficou pronto um olho só. Vou ver agora no espelho. Ai, eu gostei, Trini. Nossa, que bonito! Gente, pera aí que eu nem sei o que eu tô filmando. Nossa, ficou muito natural, tô chocada. Caraca! Gente, olha isso, a diferença. Frito já ficou muito natural. Não dá pra ver a... Caraca, não dá pra ver. Bom, a extensão de cílios que eu fiz é a de volume clássico. Existem outras diferenças. Eu já vi de volume russo, mas essa daqui é a de volume clássico mesmo. É colado um fio de mink nos meus cílios naturais mesmo. Então não é colado na pele. Vai colando fio por fio nos meus cílios naturais. E assim, os nossos cílios naturais, eles têm uma vida útil. É tipo o pelo da sobrancelha, sabe? Ele vai cair, vai nascendo outros. E ele tem uma vida útil mais ou menos de 20 dias. E cada olho tem média de 120 a 200 fios. Ou seja, demora de 2 até 4 horas a colocação da extensão. Porque vai colocando em cada fiozinho e a Pri é muito detalhista, assim. Eu até falava, não, Pri, pode colocar de qualquer jeito. Ela, não. Eu vou colocar direitinho. Ela vai colocando exatamente fio por fio. Lógico que tem pessoas que vai demorar mais, pessoas que vai demorar menos. Porque cada olho tem uma quantidade de cílios diferentes. Eu tenho muitos cílios, gente. Sério. Eu tenho cílios demais. Então, assim, a gente começou 9 da manhã e terminou 1 da tarde. Assim, a gente deu um prazo, né? Tirou um tempinho pra descansar de um olho pro outro. Mas realmente demorou muito, porque a Pri, ela é muito cuidadosa. Então, é um trabalho muito delicado. E a duração da extensão de cílios, né? Ela vai depender também do seu cuidado. Existem algumas coisas pra gente evitar. Que é evitar banhos quentes demais. Sauna. Secador direto nos olhos. Assim, sabe? E ficar puxando, coçando, arrancando. São coisas que a gente tem que evitar. Que, na verdade, são cuidados que a gente deveria ter normalmente com o nosso olho, né? Só que acaba que a gente não tem. E tem também alguns contras. Mas a extensão, ela, em hipótese alguma, pode ser colada na pele. Porque quando ela é colada na pele e nos cílios, os seus próprios cílios caem e ficam pendurados na extensão. O que acaba arranhando a sua pálpebra e pode até arranhar a sua córnea. E aí que vai obstruir o crescimento dos seus novos cílios. Então é por isso que surgiu esse boato de que a extensão de cílios não deixa os seus cílios naturais crescerem. Faz os seus cílios naturais caírem. Só que se a pessoa não souber colocar do jeito certo, realmente vai acontecer isso, né? E a colocação rápida demais dos cílios pode acontecer aglomeração de cola. Que pode pesar o olho e quando cair pode ficar um buraco nos seus cílios, sabe? Então quando ele é colocado corretamente, não tem nenhum desses problemas. E aí você pode continuar fazendo as manutenções. E, gente, tem que fazer o teste alérgico. Eu fui lá um dia antes e fiz. Porque como outro qualquer cosmético, pode acontecer de você ter uma reação alérgica. Então pra não ter nenhum problema, não ter nenhum risco, ela sempre faz o teste alérgico. Então assim, gente, essas são as dicas, esses são os cuidados. Procure uma pessoa de confiança, que você sabe que vai dar certo. Eu amei a extensão que a Pri fez em mim. Eu vou deixar os contatos dela lá da ateliê d'arte aqui pra vocês. E é isso, gente. Tomem cuidado porque às vezes o barato pode sair caro. Tenham muito cuidado com isso porque é uma coisa que a gente está fazendo nos nossos olhos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado sim. E eu espero que vocês tenham gostado também de eu poder compartilhar isso com vocês. E sempre quando eu vou falar alguma coisa aqui, eu gosto de especificar e detalhar, sabe? Pra realmente trazer essa informação pra vocês. Eu também tinha muitas dúvidas, então eu espero que esse vídeo tenha ficado claro aí pra vocês. Bom dia, gente! Bom dia de novo! Hoje é um novo dia! Hoje é sábado e assim, não reparem minha cara porque eu realmente acabei de acordar, assim, sabe? Tô até com aquela cara meio assim, tipo, sabe? E agora eu vou fazer minha sobrancelha, lavar cabelo, essas coisas de mulherzinha mesmo. E, ah, deixa eu explicar aqui pra vocês antes de tudo. Pera, 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 deixa eu explicar. Ontem o vlog ficou meio perdido, assim, porque depois que eu cheguei do ateliê eu fui fazer algumas outras coisas. Fui na academia, fui numa reunião do Fiji, que é um curso de jovens que vai ter aqui. Acho que algumas de vocês já devem conhecer. Fui num terço da misericórdia que tá transmitindo na rádio aí toda sexta-feira. Então a minha rotina de sexta, às vezes, é uma loucura, sabe? Porque suja uma coisa ou outra pra fazer. E aí acabou que eu nem filmei também pra vocês, mas foi isso aí. Porque o vlog mesmo era mais pra mostrar, tipo, a minha rotina de beleza pré-viagem, sabe? E é isso, agora eu vou fazer minha sobrancelha aqui. Acho que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer hoje, porque é mais rapidinho. E aí eu já mato a sobrancelha logo. Então, vamos lá! Tem vídeo aqui no canal, hein? Dando dicas de como fazer a sobrancelha em casa. Inclusive, se não me engano, é o vídeo mais acessado do canal, porque ele realmente tá recheado de dicas. Então, se você quiser conferir passo a passo várias dicas pra você fazer a sobrancelha em casa, vai tá por aqui em algum lugar da tela. Prontinho, sobrancelhas feitas, já tirei tudo aqui. E eu fiz uma coisa que eu não mostrei pra vocês, mas que é muito legal. Enquanto eu tava fazendo a sobrancelha, eu apliquei um óleo vegetal no cabelo, porque vai nutrindo e tal, porque daqui a pouco eu vou lavar, né? Então, eu gosto de passar um óleo antes, que já deixa o cabelo preparado pra lavagem dos fios. Agora, duas dicas, assim, sobre corpo. É que eu estou tentando sempre andar com a garrafa d'água, porque se depender de ir lá no filtro, encher o copo d'água, eu esqueço e acabo não bebendo água. Então, assim, estou ficando sempre com a garrafinha do meu lado. E faz toda a diferença. Eu acho que reduz muito o inchaço do meu corpo quando eu tomo água. Eu fico mais, assim, com energia, mais motivada, né? E reflete em tudo. Reflete na hidratação da pele, reflete na hidratação do cabelo. Então, não adianta só fazer hidratação com macros. Se você não bebe água, seu cabelo não vai hidratar. Então, assim, anda aí com uma garrafinha de água. Tá, pô, é, me patrocina. Minha mãe iria amar. Mas, enfim. Ah, e outra coisa também. Eu uso cinta, porque eu não tinha cintura, nunca tive. E aí, eu tinha vontade de ter. Comecei a usar cinta. Quem me acompanha já sabe, já tem bem um tempo, assim. Acho que foi em 2016 que eu comecei a usar. Então, eu senti muita diferença, me ajudou muito, muito, muito na minha postura também. Porque quando eu mexia no computador, eu ficava de qualquer jeito. E a cinta começou a me ajudar a ficar mais retinha enquanto eu mexia no computador. Então, é outra dica, assim, que eu sempre faço. E é isso aí. E enquanto isso, eu tô aqui subindo alguns vídeos pro Google Drive. Pra enviar pro editor, né? Então, eu deixo aqui tudo já... Tudo pronto, sabe? Porque eu gosto de gravar tudo de uma vez. Então, enquanto eu tô fazendo outras coisas, eu gosto de deixar os vídeos carregando. Ah, e como vocês viram que eu falei, eu tô usando o Google Drive. Eu tô migrando tudo, assim, pras coisas do Google. E eu tô gostando demais. E eu precisava compartilhar isso com vocês. Tô usando o Google Agenda. Que eu vi a chata de galocha indicando num vídeo dela de organização. Muitas outras meninas já indicavam também as meninas do Tudo Orne e tal. E, assim, eu estou amando mesmo, assim. Porque as funções são muito rápidas e é tudo integrado. Tipo, assim, por exemplo. Se você tem a conta no Google, daí você pode usar o Google Drive. Você usa o Google Agenda, usa o de documentos, né? Então fica a dica aí pra vocês, né? No meio desse vlog. Porque vocês sabem que eu gosto muito de coisa de organização. Então, já indiquei pra vocês. Ai, que baguncinha que isso tá aqui. É porque a Letícia também tá arrumando mala. Enfim. Como vocês viram aí, lavei o cabelo. Apliquei uma máscara, né? De tratamento. Enquanto essa máscara ágil, eu vou fazendo outras coisas. É, fiz uma misturinha aqui de mel e açúcar e eu vou esfoliar meu rosto. Porque, gente, sério, minha pele tá muito judiada de espinha. Bem nessa parte aqui, ó, sabe? Então eu vou dar uma esfoliada no meu rosto. Até mesmo pra tirar os cabinhos, porque eu estou cheia. Vou pro banheiro que fica mais fácil pra não fazer muita sujeira aqui. Então eu vou dar uma esfolio. Oi, gente. Gente, voltei. Seguinte. Eu já, né? Vocês perceberam? Eu já finalizei o cabelo. Já tirei aquela máscara. E também pintei as unhas. Passei um esmalte nude. Esse daqui é o... Nude não, né? Na verdade é o marrom. Ele é o amêndoa da Avon. Eu amei. Eu passei no pé também. Mas como meu pé é muito zoadinho. Também não tenho tanta necessidade de mostrar, né? Vou mostrar meio de longe aqui pra vocês. Olhem que lindo o meu pezinho. Só que não, né? Ó, como disse, já finalizei o meu cabelo. Fiz uma finalização mais levinha. Só que com gelatina pra dar definição e tal. Porque eu quero ele com volume. Só que, gente, assim, eu tô meio agoniada. Porque o visor da minha camerazinha de vlog meio que deu uma bugada, sabe? Ele tá soltando da câmera. Primeiro ele tinha afrouxado. E aí, de repente, eu fui pegar agora pra gravar. E ele tava soltando, caindo. E eu fiquei desesperada. E aí eu não sei se eu vou conseguir continuar gravando com essa câmera. Eu tô tendo que segurar ele aqui com a minha mão. Porque se eu soltar ele cai... Deixa eu mostrar pra vocês no espelho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha isso. Ele tá, tipo, soltando. Vocês têm que ver aqui atrás, sério. Atrás ele já tá caindo. Eu tô muito desesperada. Eu tô desesperada porque eu amo essa câmera. Eu uso ela muito. E eu queria levar ela na viagem pra mostrar lá tudo pra vocês. E, tipo... Vou ver se tem como arrumar. Parece que, tipo, soltou uma pecinha. Só que eu acho que a pecinha é muito pequena. Não sei onde que ela pode ter caído. Gente, eu sou muito fera. Eu colei a câmera com durex. Rainha das gambias. Tipo assim, ela tá melhor do que tava antes. Vocês não estão entendendo. Só que tá muito feio. Só que eu acho que eu vou pegar uma fita isolante preta. Que daí fica mais bonitinha e tal. Não dá pra ver tanto. Porque a câmera é preta. Mas, assim, dá pra segurar. Depois eu vou ver se eu mando em algum lugar arrumar pra apertar essa pecinha aí. Mas estou tranquila. Porque agora deu certo. Não acredito que eu colei a minha câmera com durex. Mas, enfim. Bom dia. Hoje já é domingo. O meu cabelo está meio encolhido. Porque passei uns produtinhos aqui. Dei uma revitalizada nele. Pra depois secar e dar bastante volume. Esse vlog vai ficando por aqui. Porque eu vou terminar de arrumar as minhas coisas aqui. E vai ter mais vlog aqui no canal. Porque eu tô muito feliz que vocês estão gostando. E é isso. Se você gosta, né, desse tipo de vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei aqui. De se inscrever aqui no canal. Pra você acompanhar os próximos. E tem que comentar muito aqui. O que vocês estão achando. Porque vocês sabem, gente. O YouTube, né. Ele não tá notificando como ele deveria notificar. Não é mesmo? Então, se você quiser acompanhar todos os vídeos aqui do canal. Fica bastante engajada aqui. E é isso. Muito obrigada por tudo. Pelo carinho de sempre. Eu nem sei como agradecer. O quanto vocês são fofas comigo. E é isso. Muito obrigada por tudo, viu? Beijos e tchau. 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 Tchau.